Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês três atividades. Nós vamos trabalhar hoje bastante a lateralidade e também um pouquinho sua audição. Noção de espaço. Beleza? Eu vou ganhar! Nós vamos mostrar três atividades que o Miguel vai ter que usar bastante sua audição para escutar a voz do professor. E também a noção de espaço que é com o pé direito ou o pé esquerdo da mesma forma, vai mexer em movimentos diferentes do espaço que eles encontram. Beleza? Para essa primeira atividade, nós usamos palmilhas e também usamos alguns calçados. Vou demonstrar para vocês junto com o Miguel. Vou na frente e eu vim gravar para essa primeira atividade. Depois, vamos mostrar em sequência as próximas. Vamos lá? Sim! Miguel, vem atrás de mim. Aqui eu vou pisar em cima. Miguel, piso. Virou? Aberto. Fechar? Aberto. Fechar? Agora aqui nos calçados. Eu vou seguir a sequência dos calçados. Ó, aqui dentro. Pro lado. Virou? Vem. Vem. Continua, continua. Mais um. E sai de frente para cá. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima agora. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar com a atividade. Agora, vamos para a segunda. Essa segunda atividade tem que ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque eu vou vendar o olho do Miguel e tem alguns objetos aqui na frente. Quando o Miguel estiver com o olho vendado, eu vou falar os comandos para ele. Miguel, um pouquinho mais para a direita. Miguel, um pouquinho mais para a esquerda. Se a criança tiver dificuldade para saber qual é a mão direita e qual é a mão esquerda, você pode identificar a criança colocando um objeto em sua mão. No caso do Miguel, eu vou colocar um rabicózinho. Aí ele sabe que essa mão que tem o rabicó é a mão direita e a outra que não tem é a mão esquerda. Toda vez que o Miguel pegar um objeto, ele vai parar e vai falar, peguei. Então, primeiramente, vamos tampar o olho do Miguel. Vamos vendar o olho do Miguel. Tem que estar bem vendado. Cuidado para não apertar demais. Beleza, Miguel? Vou dar um giro, vou dar um giro e você vai obedecer o meu comando. Ok? Vamos começar. Qual é a mão direita? Mão esquerda. Vai indo para frente, bem devagar. Vai indo para frente. Vai indo, vai indo. Parou? Vira para a direita. Vai um pouquinho para frente. Parou? Pode chicar o braço. Para baixo. Boa! Peguei. Está parado. Um pouquinho para frente. Vai, Adão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Parou? Vira para a direita. Vai reto. Parou? Foi muito. Para a esquerda um pouquinho. Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Está do seu lado esquerdo, bonequinha. Pode abaixar a mão. Beleza? Vou alcançar para você. Ó. Muito bom. Agora você vai seguir minha voz. Muita atenção. Concentra. Vem para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo. Esquerda. 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 Parou? Vem reto. Vem reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Um pouquinho para a direita. Um pouquinho para a direita. Continua reto. Estica o braço. Estica o braço. Isso. Vem baixo. Braço baixo. Vai em. Um pouquinho para a esquerda. Reto. Um pouquinho para a direita. Vem um pouquinho. Um pouquinho. Está encostando. Vai encostando. Boa! Encostou! Encostou! É bem! Agora nós vamos para o próximo objeto, um pouquinho para a direita, fica parado, então você pode bater na parede, para a direita, parou, reto, 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 parou, abaixa a mão, está pertinho, está pertinho, aí, enganidou, tem mais um, vamos arrumar a mão andando, ele está nas suas costas, está lá atrás, devagar, reto, 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 vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, Parou, um pouquinho para a esquerda, então você vai derrubar, beleza, traz para mim, traz para mim, vem reto, segue minha voz, segue minha voz, segue minha voz, boa, legal? Vamos para a próxima atividade, beleza, vamos para a terceira atividade, essa atividade é uma brincadeira que eles brincavam muito na escola, a brincadeira chama gatunia, o Miguel, ele vai ter três chances, para achar o gato, para achar o gato, está legal? Mesma coisa, espaço, noção de espaço, e também, bastante atenção e audição, vai ainda ter que utilizar a mão direita, se você quiser, está legal, quer usar? Quero. Então, deixa lá. Gatunia, o Miguel vai ser a criança que vai procurar o gato, certo, Miguel? Tem, o Miguel, ele tem três chances para achar o gato, eu vou rodar o Miguel, uma, duas, três, quatro, a última, cinco, quando o Miguel falar assim, gato mia, o gato vai dar um sinalzinho, vai dar um miato, ele pode dar alguns passos para frente, Se perceber que o Miguel vai bater em alguém, eu dou um sinal para ele, espera que o gato vai se esconder. Gatunia! Miau! Gatunia! Miau! A gente vai esconder, eu vou esconder. Gatunia! Gatunia! Achou! O Miguel conseguiu achar com apenas dois viados, muito bom! Valeu, pessoal, aproveite bastante a brincadeira. Abraço, tchau, tchau!